Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Redmi 7 ou apenas Redmi 7. O Redmi 7 é fabricado pela Xiaomi, embora a marca que seja vendida agora é Redmi. Ele possui Android 9.0 e o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Bem, nós temos uma tela de 6.26 polegadas, de resolução 1520x720, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 269. Seu processador é o Snapdragon 632, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8 GHz e 4 de 1.8 também, GPU Adreno 506. Suas câmeras não foram especificadas, mas sabemos que a traseira possui 13 megapixels e uma auxiliar de 2 e a frontal 8 megapixels. Vale ressaltar que flash somente na câmera traseira e ela grava em 1080p a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, nós temos versões de 2, 3 ou 4 GB, respectivamente com 16, 32 ou 64 GB de armazenamento. Memória RAM do tipo LPDDR3, numa frequência de 833 MHz e a memória interna é expansível até 256 GB. Sua conectividade, ele possui espaço para 2 chips e o cartão de memória, possui o Bluetooth 4.2, infravermelho, Wi-Fi BGN 2.4 GHz, possui GPS e GPS, GLONS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Possui sensores de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. Sua bateria possui 4.000 mAh, fabricada pela Xiaomi, entre a área de energia de 5V e 2A, possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em plástico, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores vermelho, preto e azul e um peso de 180 gramas. Chegamos então na parte do valor, pros e contras. A começar pelo valor, na sua versão mais básica de 2GB de RAM com 16GB de armazenamento interno, o Xiaomi Redmi 7 está saindo por R$ 585. Seus prós? Bem, custo-benefício. É um celular de menos de R$ 600 e é um Xiaomi, assim. É um celular bem feito, é um celular feito com certo carinho. E você vai ver que de uma versão para outra, o preço não varia tanto, fica nessa faixa entre R$ 580 até R$ 700. Seu processador? Bem, o Snapdragon 632 é um processador de entrada muito eficaz, ele é confiável e também gasta pouco a bateria. Você vai conseguir jogar seu Free Fire, PUBG, enfim, esses jogos mobile e também ter uma durabilidade de bateria bem grande durante o dia, caso você não jogue. É aquilo, né? Se você for jogar, o celular vai gastar bateria, não tem muito o que fazer quanto a isso. Falando na bateria, nós temos 4.000 mAh, que é mais que o suficiente para levar o Xiaomi Redmi 7 de 6 horas da manhã até as 11 da noite tranquilamente. E o último, ele tem infravermelho. Para quem trabalha com coisas que usam controle remoto, sabe como tem infravermelho no celular, que é bongário do caramba. Mas, no final, quem decide é você. Você compraria o Redmi 7? Responde no canal de 11 comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso. Se você curtiu o preview do Xiaomi Redmi 7, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.